Regina Duarte aceita o convite de Bolsonaro para assumir Secretaria de Cultura Fonte G1 A atriz chegou em Brasília na última quarta-feira, dia 29. Ela ficará no lugar de Roberto Alvim, demitido após fazer discurso com referências nazistas. Regina Duarte disse que aceitou o convite para assumir a Secretaria Especial da Cultura A atriz afirmou aos jornalistas ao deixar o palácio no fim da tarde Sim, tá, só que agora vão correr os proclamas antes do casamento Em referência a metáforas de matrimônio usadas pelo presidente A nomeação oficial de Regina Duarte ainda terá de ser publicada no Diário Oficial da União Indagada sobre quando vai ser o casamento, fez sinal com os braços de que não sabe Trata-se de um esforço do mais alto nível para compor time do governo federal Turismo e cultura são atividades com uma forte sinergia que mostram ao mundo que o Brasil tem de melhor Além de terem um alto potencial de geração de emprego ou de renda em nosso país E é sob essa perspectiva que trabalharemos fortemente Afirmou o ministro do turismo, Marcelo Álvaro Antônio, ao qual a secretaria é subordinada Regina Duarte desembarcou em Brasília e falou brevemente com os jornalistas Na ocasião falou que havia um protocolo a ser seguido e não poderia falar mais sobre o assunto Disse apenas que o noivado foi excelente em referência às conversas com o governo A secretaria da cultura ficou com as atividades do antigo ministério da cultura extinto pelo presidente O órgão estava sem comando desde o dia 17, quando o ex-secretário Roberto Alvim foi demitido por Bolsonaro Alvim caiu após a repercussão negativa de um discurso em que usou frases semelhantes às usadas por Joseph Ministro da propaganda do governo de Hitler na Alemanha nazista A atriz Regina Duarte teve um encontro com o presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro Na mesma semana da demissão de Alvim e foi convidada para assumir o cargo Na oportunidade ela disse que estava noivando com o governo e que queria ir a Brasília conhecer mais sobre o cargo A Globo anunciou uma nota dizendo Globo e Regina Duarte estão negociando o fim da relação contratual Em função da decisão da atriz de aceitar o convite para ocupar a Secretaria Especial da Cultura Inscreva-se no nosso canal Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o like Se não gostou, deixe o like também e se inscreva para ajudar Um grande abraço e nos veremos no próximo vídeo Tchau, 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 tchau